Música 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 O dia passa hora se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa hora se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no abc, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um doce Sem romper ela é demais, também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu abraçom Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da coalaia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela área, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Não deixe viver, não deixe ficar Não deixe estar como está Não deixe viver, não deixe ficar Não deixe estar como está Não deixe viver, não deixe ficar Não deixe estar como está Não deixe ficar Não deixe ficar Obrigado.